Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer aqui um vídeo do Bulldogs ABC pra fazer um review e minha... review não, as minhas primeiras impressões e análises da pistola Mace o que eu achei ela tem 3 dias que eu estou com ela que eu estou portando ela seja na mochila seja na cintura achei bem discreta depende muito da forma que você carrega bom, ela está aqui comigo está aqui ela está destravada eu vou estar travando agora pra vocês dedo fora do gatilho achei bem compacta ela ela tem o... seria o tamanho de um revólver Bulldog 2 polegadas essa aqui é uma pistola de fabricação americana uma marca bem conhecida marca Mace gostaria que estivesse da Sabria não testei ainda ela em mim futuramente irei testar até porque eu penso que qualquer equipamento que se preze precisa ser testado pra saber se ele vale ou não vale o investimento até porque você ter só por ter não adianta em nada é um revólver leve um revólver que pesa 200 gramas ou menos se eu não me engano é de 150 ou 200 gramas ele tem três botões esse aqui que pra cima está travado pra baixo está destravado o retém e o gatilho bom vou estar descarregando ela aqui o refil ela está limpa para manuseio pronto e eu falo uma coisa ela não tem trava para estar na cintura bom eu ando com ela destravada para se eu precisar puxar efetuar uma ação rápida mas eu digo uma coisa essa aqui é a melhor trava é o dedo fora do gatilho porque está aqui travada não dispara por nada mas em compensação eu vou ter que fazer isso aqui e disparar então muitas vezes a pessoa por milésimos de segundo não tem o tempo de destravar e apertar o gatilho então ando com ela destravada chegando em casa eu trago ela eu estou aqui na casa de um amigo meu decidi gravar esse vídeo para vocês então para vocês terem uma ideia porque eu falo isso está destravado se eu fizer isso aqui não vai sair nada eu preciso fazer isso aqui para efetuar o jato é um jato de uma distância de 8 metros de efetividade eu chutaria que vai de 5 a 8 metros depende muito como está cheio eu acredito que veio cheio a lata aqui da Mace mas também não é um refil caro um refil que você pode estar comprando pelo seu 60 reais levando em consideração que é uma coisa que pode te dar um retorno se for válido eu ainda vou estar fazendo o teste para vocês o que mais eu posso estar falando para vocês eu prefiro minha realidade por me trabalhar com segurança prefiro muito mais isso aqui do que um spray você acha que o spray não é legal? não pelo contrário eu acho que qualquer forma que você tenha para se defender e até mesmo que seja menos letal para você não ter complicações no Brasil que nós temos é válido só que eu penso comigo eu pegar um spray destravar e apertar enquanto uma arma eu posso puxar e utilizar bom para o vídeo não se estender muito eu vou estar indo agora lá fora e vou fazer um bom pessoal vou estar agora fazendo um disparo para vocês verem a distância que ela vai vou até me afastar um pouco mais aqui da parede bom a gente desculpa pelos cachos que estão batendo faz parte mas o que você acha uma distância dessa boa? pode fazer a câmera mesmo ok quantos metros deve estar aqui? 5 5 metros? tá que seja 5 metros eu acho que 5 metros se funcionar mesmo é o tempo razoável de uma distância para você atirar vamos ver se vai funcionar com a de água foi vamos ver se a gente vai funcionar vou estar puxando está aqui de forma bem de lado você está vendo alguma coisa? pode falar para o pessoal mesmo não vou estar puxando aqui puxei enquanto você falar eu vou vai 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 já foi vai de novo não está vendo vai ficar gastando vai ter que agitar em mim também mas cheio de pimenta deixa eu mostrar para o pessoal é gente a pimenta eu acho que já me pegou está aqui o jato pelo menos os 5 metros que eu fiz mostrou ser funcional já estou ficando com a garganta irritada para ver como esse bicho é ruim mas está bom ainda vai ter um vídeo que eu vou testar em mim eu queria mostrar para vocês hoje a pistola amei esse modelo 1 se você não é inscrito no meu canal peço que você se inscreva deixe seu like compartilhe me siga nas redes sociais no instagram e no youtube e é isso pessoal e mais uma vez ressaltando o xerife pimenta é parceiro do canal valeu galera um abraço